Segundo o senador, os critérios adotados foram puramente políticos e não técnicos. No Senado foram oferecidos, sim, a inúmeros senadores, 30 milhões de reais para indicar nas suas bases políticas. Depois eu até te mando a planilha com 11 itens e até com orientação para escrever na planilha. O Covid-19, no começo de junho para pagar e já pagou agora em julho. Eu estou afirmando, porque eu perguntei ao interlocutor do governo, é para todos os senadores? Claro que não. Falei, então eu não quero. Notadamente tem senadores que fizeram as suas indicações, foi o Tomalá, não teve o Dakar. Foi o Tomalá, mas com dinheiro do Covid, sim. Então, no local onde o senador quer indicar para as suas bases, não interessa os critérios técnicos que deveriam ser obedecidos pelo Ministério da Saúde e a distribuição de recursos. É a planilha do senador. Andréa Sadi, bom, emendas parlamentares, né, são um instrumento político, são um capital político. Agora, nesse contexto de pandemia, né, com mais de mil pessoas morrendo aí na média por dia de Covid-19, é complicado. Leila, primeiro que assim, né, o governo passou a campanha toda, quando ainda não era governo, falando que não faz, toma lá da cá, que é diferente de tudo isso que está aí, que tinha velha política, nova política. A gente viu o abandono dessa declaração, promessa de campanha, vamos colocar assim. Ele mandou, ele cumpriu o prometido e enviou essa planilha que ele recebeu para incluir os dados do senador com a verba para Covid-19. Se a gente puder rodar essa planilha, você vai ver aí na sua tela, ele encaminhou exatamente o que ele recebeu. Então, no primeiro item é parlamentar, para que se coloque o nome do parlamentar, para que o senador colocasse o nome, segundo ele faz essa acusação, o partido, a unidade da federação, o órgão, a ação, o título e o favorecido. Esse favorecido é importante porque diz, por exemplo, qual é o município para o qual aquela verba vai ser encaminhada, aquela emenda parlamentar, a verba da emenda parlamentar. E aí uma série de outros dados e com o valor que o senador quer destinar. Ele fala em 30 milhões de emendas para Covid-19. Esse senador, qualquer senador, por exemplo, poderia pegar esses 30 milhões de reais em emenda e dividir por diferentes municípios ou para um determinado hospital público, um determinado hospital municipal. Mas é muito grave porque, na prática, e a Andréa Sadi tem razão, eu não vi também nenhuma negativa do governo contundente a essa acusação do senador Major Olímpio. E ela traz essa ideia de que há um tomalada cá na Covid-19, uma constatação funesta até, uma constatação muito difícil, uma atrocidade, que se eu for amigo do rei, se eu sou um parlamentar, amigo do governo, ou se o governo tiver interesse em algum voto meu para qualquer coisa e quiser me dar uma emenda parlamentar a mais, significa dizer que a vida do brasileiro que mora no meu município ou no meu estado vale mais do que a vida de um brasileiro que mora no estado ou no município que é governado ou tem parlamentares que são adversários do presidente da república ou do governante de ocasião. Por isso, a ideia de tomalada cá, que já é uma chaga da política brasileira, mas na Covid-19 ela é tão cruel.